O som que toca o seu coração, toca aqui. Rádio Pão da Vida. Rádio Pão da Vida. A Rádio da Família. Rádio Pão da Vida. A Rádio do Povo de Deus. A mensagem é pra você. Especialmente pra você que tem caminhado em meio a tantas portas fechadas. Pra você que tem procurado sair e não tem encontrado saída. Pra você que às vezes se sente pequeno. Às vezes até humilhado, desprezado. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. No capítulo 2 da primeira epístola de Pedro. Lá pertinho de Apocalipse. Depois do livro de Tiago. Primeiro a Pedro. Aí depois de Tiago. Abra aí. A palavra que Deus tem pra sua vida. É uma palavra poderosa. Pra você começar a sua semana. Certo. De que Deus vai te abençoar de uma forma poderosa. Já comece dizendo no seu coração. Eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Ela é uma palavra de vitória pra minha vida. Porque assim. Nós costumamos ter a síndrome de Miriam. Qual é a síndrome? Só tocar o pandeiro da vitória. Só cantar o hino da vitória. Depois de passar o mar. Vermelho. Miriam durante o percurso. A Bíblia não diz que ela louvava a Deus. Não diz que ela louvava antes do mar se abrir. Diz que ela louvava só depois que passou o mar vermelho. Do outro lado é que ela pegou o pandeiro e começou a cantar só o Senhor a Deus. Mas Jesus fez diferente. Jesus diante da tumba de Lázaro. Ele olhou para o céu e disse. Pai. Graças eu te dou. Porque sei que o Senhor me ouviu mais uma vez. E Jesus agradeceu o milagre antes que ele pudesse acontecer. Mas eu quero falar nessa mensagem. Da importância que você tem pra Deus. Já abriu sua Bíblia em. Primeira Pedro capítulo 2. Eu quero mostrar pra você. O que você representa para Deus. E o que você é neste mundo que você vive. Nesse mundo cheio de crueldade. Cheio de covardia. Cheio de tudo quanto não presta. Eu quero mostrar pra você o que você é. O que você representa. E o que está sobre você. Amém? Vamos então ler a palavra. Primeira Pedro capítulo 2. Versículos 9 e 10. Olha o que a palavra de Deus diz. Que você e eu somos. Diz assim. Mas vós sois a geração eleita. O sacerdócio real. A nação santa. O povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não ereis povo. Mas agora sois povo de Deus. Que não tinhais alcançado misericórdia. Mas agora alcançaste misericórdia. Essa palavra está dizendo que nós somos a nação santa. Comprada, remida, lavada no sangue de Jesus. A palavra diz. Você não foi comprado com coisas corruptíveis como ouro ou prata. Mas sim com o precioso sangue de Jesus Cristo. Quando você se sentir pequeno. Seja feliz. Porque a palavra de Deus diz que. Quando estou fraco é que sou forte. Capítulo 12 de 2 Coríntios. O apóstolo Paulo disse. Eu me gloriarei nas tribulações. Nas decepções. Nas angústias. Na vergonha. Na dor. No sofrimento. Porque quando sou fraco é que eu sei que sou forte. Deus só enche vaso que se sente fraco. Deus só pode encher aquele que está vazio. Como é que Deus vai encher alguém que está cheio de soberba, de orgulho? Não vai encher. Esvazie-se do eu. Para que Deus encha você do Espírito Santo. E faça você triunfar na vida. Está começando a nova semana. E no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu profetizo que a partir deste dia. Vai acontecer coisas maravilhosas na sua vida. As bênçãos de Deus estará sobre a sua vida. As promessas de Deus serão cumpridas na sua vida. E atenção. Livro do profeta Isaías. Capítulo 1. Versículo 19. Diz. Se atentares para o que eu te digo. Comereis o melhor dessa terra. Deus está dizendo. Se você acreditar no que eu estou falando. Você vai comer o melhor dessa terra. Você vai se alimentar do melhor dessa terra. Quando nós estamos fracos. Costumamos imaginar. Que o poder de Deus sobre nós diminui. É um engano. Quando nós estamos fracos. É que somos fortes. Porque no reino de Deus. As coisas são inversas. Pedro e João. A hora nona. Três horas da tarde. Dirigiam seu templo. No capítulo 3. Do livro de atos dos apóstolos. Dirigiam seu templo para adorar. Na porta formosa. Encontrava-se um aleijado de nascença. O aleijado estende a mão. E pede uma moeda. Pedro estava ali. Ele e João. Perseguido pelo império romano. Perseguido pelo sinédrio. Mas não deixaram de orar. Eles foram adorar a Deus do templo. E quando chegaram ali. Encontraram aquele homem. Pedindo a esmola. E eles não tinham um centavo. Para dar a esmola. Aquele homem. Mas o poder de Deus. Reposava sobre a vida deles. Ei crente. Quando você estiver fraco. O poder de Deus. Se aperfeiçoa na sua fraqueza. É que você está forte. Quando você pensar que não é ninguém. É que Deus te levanta. Para te dar a vitória. Glórias a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome de Jesus. Naquela hora. Pedro olha para aquele homem. E diz. Olha para nós. Aquele homem olhou. Ele estava dizendo. Somos homens simples. Humildes. Nós não temos o que você quer. Nós não temos prato. E não temos ouro. Mas o que eu tenho. E recebi de graça. Isso eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré. Levanta e anda. E Pedro deu aquele homem. Naquele instante. Mas João. O que aquele homem. Tinha procurado a vida inteira fazer. Que era andar e caminhar. E não tinha conseguido. E ele não se levantou. Mas Pedro pegou ele pela mão direita. Diz a palavra. E levantou. Ele disse. Levanta homem. Em nome de Jesus. E ele levantou. E saiu pulando. E entrou no templo. Glorificando. Glórias a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. É assim com você. É assim comigo. É assim com os servos de Deus. Quando você pensa que está destruído. Está fraco. Quando você pensa que tudo já foi embora. Quando você pensa que não tem mais saída. Quando você pensa que tudo está se acabando. Quando você já não acredita mais que seus sonhos irão ressuscitar. É que Deus chega com a providência. Quando Paulo e Silas foi preso naquela prisão em Filipos. No capítulo 16 de Atos Apóstolos. Eles apanharam. Foram chicoteados em praça pública. Amarrado. Jogado ali. Algemados pelos pés. Naquela prisão. Com suas costas em sangue puro. Paulo olhou para Silas e disse. Vai louvando porque eu vou pregando. Deus permitiu que eles fossem até ali. Para que aqueles presos que estivessem ali. E fossem libertos. E aquele carcereiro aceitasse a Jesus como salvador. A luta que você está passando. Tem permissão de Deus. Mas ela tem hora para acabar. Deus está dizendo. Tem hora para acabar o sofrimento. Tem hora para acabar a luta. Tem hora para acabar a vergonha. Tem hora que Deus vai colocar um ponto final. E uma vírgula. E começa a reescrever uma história de vitórias. Uma história cheia de êxito. Uma história onde você não será envergonhado. Uma história onde aqueles que te envergonharam. Aqueles que te julgaram. Aqueles que te acharam incompetente e pequeno. Vão ter que dar glória a Deus. Porque vão saber que Deus é na sua vida. E a sua vitória vai ser tão grande. Que você não vai precisar contar para ninguém. Todos vão saber. Que foi Deus que fez. Porque o que vai acontecer. Só Ele pode fazer. Receba essa mensagem de Deus para a sua vida. Comece essa semana tomando posse de vitória. Feche a sua mão e diga. Senhor, eu tomo posse dessa palavra. Essa palavra é para o meu coração. Essa palavra é para a minha vida. Eu realmente estou precisando da vitória. Eu realmente estou precisando do milagre urgente. Eu estou precisando do socorro de Deus. Eu estou precisando que o Senhor chegue com providências na minha vida. E na vida da minha família. Tome posse dessa palavra. A vitória é tua pelo sangue de Jesus. A vitória é tua porque quem está dando é quem dá e ninguém toma. É o Senhor Jesus Cristo. A porta que Ele abre não tem quem feche. E a que Ele fecha ninguém abre. Ele vai fechar as portas da tua vida. As portas da ingratidão. Ele vai fechar. Ele vai fechar a porta da escassez. Ele vai fechar a porta que está trazendo tristeza ao seu coração. Ele vai fechar as portas da depressão. Ele vai fechar as portas das drogas que têm atormentado a tua vida e da tua família. Mas Ele vai abrir a porta para te dar vitória. Ele vai derramar das janelas do céu sobre a tua vida. No nome de Jesus. Pelo poder que é o sangue do precioso Cordeiro de Deus. Eu profetizo vitória para a tua vida. Uma semana de êxito. Uma semana de cura. E você que está nessa campanha. Prepare-se para receber. Porque grande será o que Deus vai fazer na tua vida. Deus vai fazer um riboliço. Mas vai colocar tudo no lugar. Deus vai tirar você desse vento. Deus vai fazer você dizer Senhor. Somente o Senhor poderia fazer isso. Somente o Senhor poderia me dar de volta o que eu perdi e o que me foi tirado. Somente o Senhor poderia me dar de volta o que eu tinha antes. A minha alegria. Porque a tristeza tomou conta da minha vida. Mas eis que a tristeza vai bater em retirada. Eu estou profetizando no nome de Jesus. Como pregoeiro da sua palavra. Como homem que vive na sua presença. Eu estou dizendo que vai sair da sua vida o que desagrada a Deus. Vai sair da sua vida essa tristeza. Esse sentimento de derrota vai sair da sua vida o fracasso e vai entrar a vitória. O êxito, o sucesso em Cristo Jesus vai chegar na tua vida. Aqueles que te veem como incompetente vão saber que Deus é na tua vida. Porque é Ele que exalta. A palavra de Deus diz assim. Não é do homem ser digno de dirigir os seus passos. E quando diz homem, a Bíblia diz homem e mulher. Diz Deus nessa hora. Eu é que vou dirigir os teus passos. Eu é que vou te dar estratégia para você triunfar. Eu é que vou te guiar pelos caminhos que eu quero que você percorra. Porque são caminhos de vitórias. Deus diz, eu é que sei o que penso a respeito de vós. Eu tenho pensamentos de paz e de vitória e não de guerra. Diz o Senhor dos Exércitos. Receba essa palavra do início da sua semana. Tome posse. Porque esta hora é Deus falando com você. É Deus que está me dando essa mensagem instantânea aqui. Mensagem revelada pelo Espírito Santo. Para dizer a você que na autoridade do nome de Jesus Cristo. Eu profetizo uma semana de vitórias para você. Você sabe aquilo que precisava acontecer? Vai acontecer. Deus vai fazer. Você sabe aquele que tinha que vir pedir perdão? Aquele que saiu reclamando? Aquele que saiu te apontando? Aquele que saiu dizendo que você não presta? Vai voltar pedindo perdão. Porque Deus vai revelar quem você é no fundo do coração. Deus vai revelar. Deus vai mostrar o amor que tem por você. E o amor que você tem por Ele. E você será exaltado porque está escrito na santa e poderosa palavra de Deus. Que os humilhados serão exaltados. E você não vai precisar mudar de lugar não. É aí mesmo neste lugar que Deus vai te levantar. É aí mesmo que Deus vai te erguer. É neste lugar que o Senhor vai te levantar. Sabe para quê? Para que todos que viram você descer. Vejam você subir. Mas só que agora subir. Conduzido por Jesus Cristo. Segurando na tua mão. Te levantando para a vitória. Uma vitória que ninguém poderá tirar das suas mãos. Porque o que Deus dá quem pode tomar? Agindo Ele quem impedirá? Quando Deus quer fazer quem é que pode voltar atrás? Uma ordem de Deus. Aleluias. Glórias ao nome de Jesus. Prepare-se. Prepare o seu coração. E preparar o coração para receber de Deus não é preparar com soberba. Não é preparar com orgulho. É preparar com humildade. É preparar buscando a santidade. É preparar para receber de Deus o que Deus tem para você. Você pode estar dizendo agora eu não mereço. Não é para mim que esse pastor está falando. Eu não mereço isso. Mas eu estou falando é para você mesmo. Deus vai dar a você mesmo. Deus vai procurar você para te dar vitória. Deus procurou a mulher samaritana no poço do Icicá. Aquela mulher que todo mundo chamava de sem vergonha. De prostituta. Mas Deus procurou e disse. Eu estou à procura de adoradores que adorem espírito e em verdade. Você pode ter seus defeitos. Mas você adora em espírito e em verdade. Quem é que não tem pecados? Todos somos pecadores diante de Deus. Mas Deus está dizendo. Eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar. Eu vou entregar a vitória na tua mão. Para te exaltar no meio dos teus. Para te exaltar no meio daqueles que te humilharam. Porque essa vitória é tua e ninguém toma. O que eu te dei é teu e ninguém pode tirar. Pode ter saído por um pequeno tempo. Mas vai voltar. Para o lugar de onde saiu. Porque Deus está com o anzol no queixo. E vai puxar. Vai trazer para o lugar. Os bens que você perdeu. Deus vai restituir. O Brasil pode estar em crise. Você pode dizer. A situação está difícil. Está difícil para você. Mas para Deus não tem nada difícil. É impossível para você. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele é especialista na impossibilidade. Deus gosta de agir. Quando você diz. Senhor. Eu não acredito. Está difícil. Ele diz. Pois é. Vou fazer para você ver que eu sou Deus. Vou fazer para você sentir que é eu que estou fazendo. Porque se fosse você fazendo. Você assumiria a glória do feito. Mas você vai ver que é Deus fazendo. Para que você diga verdadeiramente. Deus é na minha vida. Aleluia. Receba essa palavra. Essa palavra de vitória. E tome posse. Não deixe ninguém tirar de você isso. Viva uma semana de milagres na sua vida. Uma semana de vitórias na sua vida. Vai ser um atrás da outra. Você sabe aquilo que aconteceu. Com aquela viúva do azeite. Que só tinha um pouquinho de azeite em casa. E foi falar com o profeta Eliseu. E Eliseu disse. Peça vasilhas aos seus vizinhos. E não peça pouca. É porque. Não peça poucas vazias. É porque a bênção vai ser grande. E a palavra diz. Que ela enchia uma vasilha e já vinha outra. Enchia uma vasilha e já vinha outra. E a vitória separando do lugar. Vai botando as vitórias de lado. Vai deixando só para você contemplar. E glorificando a Deus. Porque virá um atrás da outra. Um atrás da outra. Um atrás da outra. Porque o Senhor quando quer abençoar. É a vitória que corre atrás de você. É a bênção que passa a te perseguir. Você não vai precisar estar batendo em porta não. Você não vai estar precisando pedir emprestado não. Porque você vai ter para emprestar. Em nome de Jesus. Você vai ter para emprestar. Para dar. Para abençoar. Para glorificar. Para abençoar a obra de Deus. Você vai ter para emprestar. Em nome de Jesus. Vai acontecer isso na sua vida. Esta semana. Eu profetizo. No poderoso nome. Do Senhor Jesus Cristo. O nome que está acima de todo nome. Aquele que recebeu toda honra. Toda glória. E é merecedor de eterno louvor. O Senhor Jesus. Vai entregar na tua mão. Assim olha. Está aqui. É teu. Receba. Ele está te dando. Em nome de Jesus. Fica com essa palavra. É para o teu coração. É uma palavra de vitória que Deus mandou te entregar. Para que o teu coração se alegre da presença dele. Para que o teu coração louve e adore a ele. Para que o teu coração reconheça que ele é Deus de poder. É o Deus do impossível. Quem toma posse. Estenda a tua mão direita. Assim. Isso. Agora vá fechando. E dizendo. Eu tomo posse. Eu tomo posse. É minha. Essa vitória. Eu recebo em nome de Jesus. É tua essa vitória. Amém? Vou fazer uma oração. Para encerrar esse recado de Deus para a sua vida. Ore comigo. E agradeça a Deus por ele estar falando com você. Ore comigo agora. Igreja do Senhor. Ore comigo agora. E tem gente ouvindo essa mensagem que não é crente. E está perguntando. Será que eu mereço? Você merece. Deus vai entregar na tua mão. Você merece a vitória. Porque você ama a palavra de Deus. Não é a placa de uma igreja que vai te dar salvação, não. Quem vai te salvar é Jesus Cristo. Você deve congregar. Procurar uma igreja para congregar. Mas quem te dará a vitória é o Senhor Jesus. Porque ele é dono da prata e do ouro. Ore comigo, igreja. Maravilhoso Pai, soberano e eterno Deus. Deus, eu te agradeço. Eu te agradeço por essa mensagem que o Senhor entrega agora aos teus filhos e filhas. Eu sei, Deus, que o Senhor vai operar maravilhas durante essa semana. Pai, eu te peço honra, Senhor. A mensagem que o Senhor me deu. Foi na autoridade do nome de Jesus Cristo que eu profetizei vitória na vida deste povo, Deus. E eu quero ouvir aqui, Senhor. Pelo meu WhatsApp, pela Rádio Pão da Vida. Testemunhos de vitória, glorificando o teu nome e exaltando o teu nome, Jesus. Porque a honra e a glória é para ti. Eu sei, Senhor, que até o final da semana eu ouvirei. Pessoas dizendo que portas que estavam fechadas há anos foram abertas. Sentenças foram assinadas favoráveis a eles. Curas foram operadas. Pessoas que vão ser curadas de câncer, Senhor. Serão curadas de doença nos ossos, nos músculos, nos nervos. Pessoas que serão curadas de hérnia no disco. Hérnia de discos, Pai. Pessoas que serão curadas, Senhor, de doenças na cabeça. Pessoas que serão curadas das mais diversas doenças. Estarão te estimulhando para a honra e glória do teu santo nome. Porque tu és o Deus poderoso. Tu és o Deus do impossível. Por isso eu te peço, Deus, abençoa o teu povo, Senhor. Derrama da tua glória. Do teu santo espírito. Opera as maravilhas. Dá vitórias e opera milagres na vida do teu povo. Para que o teu nome seja louvado e o teu profeta não seja envergonhado. É o que eu te peço, meu Deus, no santo e poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Entrega a vitória ao teu povo, Jesus. Porque toda a honra, toda a glória é somente tua, Senhor. É só o Senhor que é merecedor. E eu profetizo no teu nome vitórias, milagres, curas. Portas de emprego abertas, empresas ressuscitando. Empresas saindo das cinzas para triunfar. Porque tu és o Deus que abre portas onde não existe. E o teu povo recebe. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No santo e poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, queridos. Tome posse e diga, Senhor, é minha essa vitória. Essa palavra foi para mim. Foi Deus falando comigo. Eu tomo posse. É para mim. Eu vou receber. Creia. E Deus vai fazer porque Ele é Deus. Fica na paz. Tenha uma semana abençoada. E não esqueça de testemunhar. Não esqueça de erguer os memoriais a Deus. Não esqueça de mandar mensagem para o WhatsApp do pastor Chico Chagas. 84-966-2230 84-966-2230 E diga, eu recebi, pastor. Pastor, Deus honrou a tua palavra. Eu recebi a cura. Eu recebi a porta de emprego aberta. Eu recebi a volta do meu esposo. Eu recebi a paz do meu lar. Eu recebi a libertação das drogas. Eu recebi de volta meus filhos que estavam distantes. Eu recebi, pastor. Deus é grande e é poderoso, pastor. Estou aqui glorificando a Jesus Cristo. Manda a tua mensagem de gratidão. Não faça como os nove leprosos que foram curados e foram embora e não voltaram. Faça como aquele que retornou para agradecer a Deus. Amém? Deus abençoe, queridos. Que a graça de Deus, a misericórdia do Senhor e as consolações do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas hoje e sempre. Amém? Fiquem na paz. Que Jesus abençoe poderosamente a todos e uma boa semana de vitórias, de milagres na presença de Deus. Aleluia! Amém? Amém. 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 Tchau, tchau.